Fui stack de bacamar, já pensou mano? Que inferno, quer chegar perto? Tá, pega a reposição Boa, boa, boa Eu vou aproveitar e dar uma acampada aqui Faço um turno de destruir esse acampamento aqui Olha, devaixo eu pira esse povoado aqui Eu tenho três que ir pra fazer Pra ganhar uma graninha extra Aqui vamos colocar... Deixa eu ver, tem que precisar de chamas Congenada por um mago brilhante Ao feiticeiro do caos Uma coluna de fogo giratória E rompe do campo de guerra Causando muita destruição E aqui vamos colocar... Matar corpo a corpo de novo Tenho 10 mil dinheiros pra gastar, velho Tem mais uns dois arcades aqui E a última vaga é do herói, velho Tem mais um mago brilhante Tá, sai daqui você Foi bom enquanto durou a nossa parceria, agora sai fora Pode pegar acho que um bacamarte Não tem mais um mago brilhante Eu não vou pegar o brilhante Eu não vou pegar o brilhante Eu não vou pegar o brilhante Não é estúpido Não tem mais um mago brilhante Não tem mais um mago brilhante Um monte de crag Vai pro level 2 porque pode ser que sofre um ataque aí Não tem mais um mago brilhante Não tem mais um mago brilhante Vou procurar assim Cinco turnos pra conseguir o que eu quero Hummm Aqui também tem joia em cara que vrague né Preciso então de 1900 Pode ser também, né? Melhorar a cidade da artilharia. Aqui a gente precisa de... Cadê, cadê, cadê? Baradur. 2975. Vamos lá. Pior que a linha encatar... Ixi, tem que mandar comboio. Pera aí. Comboio de arma é muito bom. Eu acho que eu gastei as armas agora. Aqui gasta matéria-prima. Segura que eu vou melhorar a cidade aqui, né? De parar a dor. Não, dá pra mandar assim mesmo. Vamos lá. Zoom. Zoom vai levar pra gente... Hum... Duzentos por mil e quatrocentos? É pouco. Duzentos por dois mil já dá pra conversar, né? Também falta dinheiro, senão seria cinco mil e setecentos. Falta armamento. É que o mundo de obra também não tô precisando, né? Mas é só dinheiro mesmo. Ou matéria-prima. Esse é o que dá mais matéria-prima? 97... Esse aqui, ó. 100 mil e setecentos por quinhentos? Manda aí. É, eu tô ligado. Esse bago de rota aí, de perigoso ou não, tem desde a de Katai. Mas a gente tá aqui pela emoção, velho. Ah, a gente tá aqui pela emoção, velho. A gente tá aqui pela emoção, velho. Ah, com certeza, né? No Mortal Empires tem muito mais facção também, pra você não ter destino. Aqui ainda nem graça. Bem que por hora é até bom deixar aquele acampamento ogro ali em cima, porque aí o Grizz não vai conseguir fazer outro. Porque tem limite de acampamento, né? Remédios alquímicos. Remédios nem um pouco naturais conseguem curar feridas de batalha de forma rápida e linda, de modo que os guerreiros estejam prontos para voltar ao fronte com maior rapidez... Anam... Anamente? Anamente possível. Ok. Então tá bom. Indústria. Eu preciso de 2 mil matéria prima, vou pesquisar aqui. E por hora eu tô juntando pra melhorar a bagaça ali, então não vou gastar aqui não. Hum... Contra o menos 2 províncias inimigas onde houver um exército. Ah, pois é que eu vou bufar os anãezinhos, vai. Vassaliza os anãezinhos, vai. Vassaliza os anãezinhos, sem mod e não dá, né? Eu sei que é difícil de acostumar com o jogo como ele é, depois que eu jogo praticamente sem mods, mas infelizmente eu estou limitado aqui. Então aqui ó, vamos vir pra... Até aqui em cima do nosso território? Até aqui, né? Tem um arque à vista. Pode ser que seja, velho. É só isso que acontece aí, só na cidade dos Ugros. Esse é o problema. É, eu gostei dos vampiros. Traz, tá barato! Cara, minha renda, ela foi pro espaço de novo, gente. Estava bom e agora voltou a ficar bosta. Eu perco, não queria gastar a bagaça. Eu vou testar esse negócio de Roby Goblins aí, que a gente tá com o assentamento, né? Com o assento, né? Com o assentamento. Antes que a máquina decida ser chata e roubar meu negócio. Vou gastar o momento pra fazer isso daqui agora, os campos de lava. As planícies intermináveis das terras escuras contêm vastos campos de magma incandescente. De onde nascem essas criaturas monstruosas. Vamos lá. Melhor isso aqui de novo. Rebanho de cabras. Agrupar os animais ajuda a prevenir que desinvestem na direção da lava ou na correnteza de magma. E melhor a ordem pública de novo aqui. Ah, não. Isso aqui gasta matéria-prima, deixa quieto. Melhor a guarnição, então. É tudo que tá aqui pendente é matéria-prima, praticamente. Então, segura que eu não vou gastar agora. Olá, amiguinho do Ergo. Você tá com uma cidade só, né? E brigando com outras três facções. Hum. Bom, você gosta de mim porque eu tenho tratado com o Scarbrand, então. Então, então... Eu vou lá. Tipo. 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 Onde você tá indo, Zata? Ah, batei em Roster Marques. Ah, Stirland. Você passa com o exército em marcha do meu lado assim, aí você tá me provocando. Como diria Jimbo, oh meu Deus, eles estão nos atacando. Ah, vou ter que atacá-la agora. Que zona minha cidade? Enquanto o comboio é emboscada. Evite a batalha ao menos o tempo da jornada? Cara, esses erros estão bem fodidos, velho. A fortividade não é o forte desse bando de emboscadores amadores. Eles escolheram esconderígios facilmente visíveis para guardar o nosso comboio. Poderam simplesmente ignorá-los passar por outra rota, é claro. Mas seria um desperdício não ensinar a eles como se preparar uma verdadeira cilada. Não, eu vou deixar quieto, velho. A pressa é inimigo da perfeição. A pressa é inimigo da perfeição. A pressa é inimigo da perfeição. O Império! Não espere o tempo com o Petitalk. Vê o seu trabalho que vai ser feito. Meu amigo. Dois turnos ainda. Cara, então eu vou passar do meio de sua província aqui. em direção ao batalha que eu preciso fazer para pegar a relíquia. Que vai me dar muita influência. Daqui eu tenho que devastar o pilhar, certo? Devastar o pilhar, exatamente. Eu vou devastar porque eu estou precisando de matéria-prima. Já faço a missão também juntos. Tauros Atroz. Esses enormes touros demoníricos envoltos em fumaça são abençoados com uma carne que queima com a intensidade de uma fornalha que faz o chão sobre os cascos dele e romperem faíscas. Saudades vírgula. Então, pode colocar aqui em tempestade de novo. O herói pode entrar no seu exército. O herói pode entrar no seu exército. Já vai buffar a galera de qualquer jeito. O herói pode entrar no seu exército. O herói pode entrar no seu exército. Inclusive você. Então, vamos colocando aqui então. Sua vez! Isso aqui é a frase do Yu-Gi-Oh, mano. Gordos já deveria estar morto e apodrecendo numa vala, mas continua vivo. Com ao menos a impressão de que o resto do mundo parece ter. Chances de sucesso das ações de herói inimigo, menos 15%. Chances de sucesso das ações de herói, mais 15%. Defesa pessoal do herói, mais 15% de chance de ferir agressores. Cuso de ação de herói, menos 15%. Pode tirar esse bagulho, filho. Por hora, não preciso. 3.000. 3.000 dá pra melhorar Baradur, não é não? Oh yeah! Baradur, level 4. Talvez eu até consiga acelerar. 720? Porque excedente eu tô. Eu só não tenho certeza quanto. Ah, tem pra caralho, é louco. Eu tô com muito excedente, velho. Qual que é a província de Baradur? Passagem alta. Passagem alta. Não vou ter dinheiro pra remanejar, peraí. Que eu gastei em outras coisas. Tipo aqui. Passagem alta, precisamos de... 720. É, a gente vem aqui agora, dá um Insta. Beleza. Agora a gente precisa de... 3.800. Fazer aquele modo de se a gente forçar a comprar em uma cidade, será que não tá funcionando? Cara, eu não tentei não. Coloquei só o mínimo do mínimo aqui. Com esse kit de renda, por que não? É, dá pra se livrar dessas opções fantasmas atacando elas depois que elas já foram liberadas. Tem que liberar duas vezes, né? A gente tem aquele delay de 10 turnos pra você poder declarar guerra neles, que é um saco. Nossa Senhora tá muito bom. A gente não parece um revision de novo então, mas é uma coisa tão boa. Bem, vamos lá. R$%£al. 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 Então, dessa creaturesão, R$%£al. Hum, não, obrigado. Esse carbente tá grande? É, mais ou menos, né? Sei lá. Se ele não conseguiu bater na cara até agora, eu não posso chamar ele de grande. Ó, a parte boa é que eu usava tanto aqui com o exército do Império, então se o Império declarar guerra na gente, vai azedar pra eles também. Quem está com força 1, cara, não sou eu. A invocação de guerra, chegou a hora, é guerra. Aqueles que honram o Hachute receberão a bênção infernal. Ligeraço mais 6, defesa corpo a corpo mais 4, pra enfrentar a corpo a corpo de Anões do Caos. Deixa eu ver. A grande ortodoxia, força 1. Kisle é força 2, Zatan é 3, Asgore é 4 e eu sou 5. Triste. Olha, licença que eu tô passando. Tem um compromisso pra resolver aqui na frente, velho. E aí de quem tá no caminho. Ouviu, né? Ouviu, né? Você aí. Você é o que eu tô falando. Tá achando que eu tô ativendo? Tá louco, rapaz. Esses orcs aqui, acho que eles estão dormindo também, cara. Eu não sei onde tá a outra cidade deles, mas... Tem que pegar, né, velho? Quem perdoa... Aqui a gente segue ele pras tese do Grizzles. Afinal, você é o mata-ogros, né? Então o que você tem que fazer? Matar ogros. Nossa, só dois caravanos aqui na cara dele. Isso aí, vassala. Com esse exército aqui, ó. Quer dizer, vassala é um aliado, né? Com esse exército aqui, a gente vai longe, amigo. Eu confio. Eu confio. Tá, aqui dois turnos, não dá pra pegar mais outro que eu posto. Não dá pra matar o exército, ou... Não dá pra pegar emprestado. Aliado demora muito tempo pra pegar... Pra pegar... Pra pegar... Conto de lealdade, se você não fizer as missões, velho. Você é um deus? Você é um deus? Essas missões de aliado pra mim tinham que ser automático, cara. Eu odeio ter que abrir de mão a cia. Aí você vem aliado por aliado. Ah, aliadinho, querido no meu coração. Deixa eu ver o que você quer de mim. Aí você vem aqui entreposto. Aí você vem missão de aliado. Aí você vem aqui, tem que escolher o que você quer fazer. Pô, só me dá missão, velho. Pega, menor. Boa noite. Vamos pegar aqui, gente. Acho que mais um desse daqui, velho. Tem esse daqui agora, né? Desbloquear mais melhoria pros nossos projéteis. Ataque de magia. O RKHS é bom. RKHS é bom. Mais um mês nessa caralha. Muito obrigado pelo sub de 26 meses, Agamemnon. Vou ler pelo apoio, velho. É, não consigo arcar com isso daqui, velho. Infelizmente, a produção de aumentos está em baixa, velho. É muito custo. Então, mas será que o ataque de magia é na munição? Porque se não for, é inútil. Vixe, esse exército está foda, hein? Um monte de garganteador, eu sem nenhum anti-grande. Só meus Roby Goblins e um sonho, velho. Nosso filho já tem mais de um ano? É, eu já tenho vários filhos nesse canal, né? Ainda bem que eu não tenho que pagar pensão, porque eu não consigo pagar nem minha conta de luz. Quem dirá pensão? Posso ter marcado já foi de como eles bebem, já. Eu acredito. Dá licença que eu to passando Tá saindo do titã esse aqui de cima né O amiguinho zoológico podia ser meu amigo né Mas ele me odeia Ele me odeia demais Essa facção é muito amiga de Katai Então a gente tem que bater neles também Bom essa batalha aqui acho que não alcança ainda Tem que estar do outro lado Sempre bom Eita porra Aparentemente estamos numa realidade alternativa que o Kislev odeia o Império Tem que botar mais lobo aqui Por enquanto só to com um lobo Traz tabarato Ah o cara saiu da cidade Acho que não ta fantasma não É só o evento que ta bugado mesmo Cara eu vou tentar pegar esse forte aqui Esse pico Eu confio Pica? Acho que da hein Só vou perder um Goblin aqui Então Dá licença Ai velho Eu vou ficar louco mano Que ódio Eu tenho que clicar no botão fora da tela e também liberate Caramba velho Eu não quero brigar com o Ogro mano, aguento mais esse negócio Traz tabarato Não ta barato não, ta saindo muito caro Isso sim Sortudo Dizer que gordos é um bicho de sorte seria o eufemismo do ano Eufemismo do ano Estou triste Oxi O bagulho de caça é dois cursos de acrutamento de infantaria O que isso aqui dá pra gente? Matéria prima por turno Interessante esse recurso aqui hein Altar do tributo, os abastados vêm a este local para fazer jorrar suas riquezas em cima de rachute, silenciosamente tentando aplacar suas vontades. Vamos olhar também que está precisando de renda. Faltou nem mão de obra na minha vida aqui, o próximo turno a gente vai pegar mais assento lá do negócio, se ninguém roubar de mim, quero confederar o Zatã, o Zatã está gigante do meu lado aqui, estou louquinho para pegar essas delas. Estão precisando produzir muita matéria-prima, essas construções de renda engolem a matéria-prima. Qual o objetivo dos anões do caos, cada senhor com o seu tem algo comum, a gente tem que fazer uma broca que vai perfurar o reino de rachute para a gente coletar o sangue dele. Coisa simples assim, coisa simples assim, coisa que você pensa para fazer na terça-feira de um TARDIS. Tira o seu deus nojento das minhas terras. Que isso cara, na ergomal gente boa. É basicamente isso cara, aquela famosa teoria, se eu perfurar o mundo e sair na Austrália, aí é isso que eles querem fazer. Só que no caso, no meio do mundo tem o sangue de rachute. Cara, a Valka está tomando um pau para que ele leve, que vergonha. Exatamente nele. Parabéns aliados, você perdeu com um exército e tinha 3 unidades. Parabéns. Parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Muitos parabéns. Eu acho que ele vai te atacar? Quem? O Kugath? Não quero ver meus inimigos mexendo heróis. O outro cara não? Acho que não. A gente tem um monte de acordo entre nós, velho. Vai demorar para vir algum ataque ainda, desde que venha. Ficou de comboio e tributo dos Hobgoblins. Vamos pegar mais Hobgoblins, com certeza. Chegada dos refugiados, a gente já lia essa daqui. Faz menos 10 horas em público e quebra qualquer uma. É amigos, não sei o que me aguarda aqui, vou ser sincero. Só sei que a pagarada vai ser louca. Eu vou até salvar antes aqui, porque matar é importante. Também vou ler o textinho, não é importante. O deus antepassado Grunni conduziu covardemente os anões para a terra, só para serem forçados a voltar e lutar sem terem ciência do dom dele para a mineração. As ossos de anões ocidentais carregam uma relíquia atribuída a ele, passando-a de exército a exército entre as regiões montanhosas. Esses com certeza vão pegar para a gente por causa dessa influência no conclave aqui. Vai deixar a gente pegar praticamente outro assentamento. Até agora ninguém vai pegar aqui com a gente. O que temos aí? Eu duvido que seja só isso. Para estar marcando moderada ainda. Os anões do caos são bem estáveis internamente? Irônico não, o caos é destável? O deus ancestral Grunni era conhecido pelas habilidades como minerador e ferreiro. Ele deixou uma relíquia de mineração para os daoi fracos das montanhas cinzentas. E eles estão com dificuldade para manter a produtividade, portanto é dependente exclusivamente dela. Precisamos cavar até lá e roubá-la. Ok, deixa eu organizar a bagunça aqui. Minerador, se for só isso, eu ainda suspeito, mas... Vamos lá, né? Acho que vai vir Jirokotra aqui de casa, vai vir tudo. Vamos lá. Abate os herde anões, abaterei. Abaterei-lo-ei-lo-lhes. Abaterei-lo-ei-lo-ei-lo-ei-se. Não vou segurar esse martelo nem ferrando esse jeito. O senhor Dawe foge antes de nós. O que é isso? Vem já?! Mate o prêmio que ele chega nos reforços de segurança. Eu tenho o cidadão perfeito pra isso. Dá licença. Esse aqui é feito para caçar heróis inimigos. Vá, Bucentauro! Pegue ele! Bucentauro! Não, Bucentauro, você tem que bater nele. Isso! Aqui já foi todo mundo de base. Poxa, mas nem deixei o cara pegar reforço. Ih, olha lá, o jogo roubou, hein? Roubou, vocês viram? O jogo falou ali, mate o cara antes que ele chame os reforços. Olha onde está o reforço, mano. O cara está morto. Se liga, hein, jogo. Eita porra, olha o tanto de gente que chegou aqui. A gente já resolveu essa treta aí, mano. Eu tenho só um mirando lá no fundo. Preciso organizar a formação aí. Alguém chamou uma força aérea. Não, ele falou para matar porque ele estava chamando reforço. Foi o que eu fiz. Então, o girocopter está quase aqui. E... Uma grande quantidade desse bichinho é chato, velho. Boa. Escabungo! Primeiro cumprimento que você pode! A paz é a sua! Nossa, aqui apanhou, hein? Sai daí, amiguinho. Tô tentando chegar na artilharia, tá um pouquinho difícil. Boa! Já percebi que os anões não gostam do demônio de ferro. Ele aparece na tela, todos os peões viram dele. Vamos lá. Um pouco de ferro. 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 Uma boa. Parou aqui, ó. Atapimbas. Tá, pega a reposição. Essa tela tá muito travada, né? A relíquia ancestral de Grumni. Tomamos o elmo de Chama da Eterna do precioso Grumni. Uma relíquia antiga e poderosa que seria uma poderosa fonte de energia para a grande broca de Rachute. Por outro lado, talvez seja uma pena não usar o artefato para fins próprios. Agora que você está de posse dele. Imagina o choro dos Dau e ao verem o elmo do venerado deus antepassado exibido com um monte de conféria pelos inimigos. Cara, eu vou reivindicar pra mim porque eu quero essa influência. Pra começar, né? Muito boa. E essa aqui é uma das relíquias maiores. Vai ter as menores pra pegar. O elmo flamejante de Grumni permitiu que ele enxergasse o caminho enquanto estava até um lugar seguro para os Dau e de modo que pudesse enfrentar as forças destruidoras que assolam o mundo. Chances de sucesso para heróis e inimigos, menos 25% para personagens inimigos da região. Tá certo isso? Ah, é sucesso, tá. Manutenção menos 10% para máquinas de guerra e artilharia. Chances de defender de bolso cara mais 25%. Abilidade passiva, luz sempre ardente. Tá, fetos aliados em volta, causando chamas e cego. Ok. E mais cintia de atacouro com a cor pra todo mundo. Muito bom, velho. Astro-Boss, durado! Pra cá não tem nenhuma cidade, né? Nós vamos subir aí pra cá que eu vou atacar esses Chirlandos. Pode colocar reagrupar aqui. Pra você igual o paletar o heróico. Há indivíduos poderosos capazes de decapitar um dragão ou fincar a espada no peito de um grifo com o único e decisivo golpe. Tá bom. Reservo do Ifrit, nós vamos voltar aqui porque os caras de Katai estão voltando. Com mais um full stack. Eu vi eles passando aqui pra baixo. Batalha final só dia 13, velho, posso mostrar pra lá. Tem que segurar o cronograma. Mesmo que eu pudesse mostrar, não vai ter amanhã batalha final por dois motivos. A gente ainda pegou uma relíquia só pra Broca até agora. Amanhã eu não vou conseguir fazer live, porque quarta-feira eu vou ter que presenciar no trabalho, então não vou poder ir até muito tarde. Se eu fizer, tipo, seria duas horas pra fazer quase nada. Mas talvez eu faça por duas horinhas. Quarta-feira, hoje eu vou chegar tarde, então não vai ter que fazer muita coisa de live de qualquer jeito. E quarta-feira já é dia 12. Então dia 13, dá pra... É, dia 13, provavelmente. Quinta-feira, acho que sexta-feira não vai dar. Porque sexta-feira eu vou ter RPGzinho. Já vai estar tudo jogando também, então terem porquê correr com a campanha a mais. Só que eu preciso pegar mais um lobeiro. Que eu tô fazendo de lobeiro aqui, velho. Meu pequeno amigo anão do caos. Por que toques o terror dos pobres mortais do Império? Mas eu não fiz nada, velho. É as que começaram. Quem que vai segurar essa relíquia maravilhosa, hein? Que eu tenho em minhas mãos. Hum... Bom, se o Infrid é o mago de fogo, que tira a fraqueza de fogo, acho que se a gente fizer o exército inteiro dele causar dano de fogo, vai ficar um pouco roubado, né? Então, é justo. É, acho que amanhã eu posso mostrar o espelho da loucura lá. Eu vou, depois da live, eu vou deixar renderizando aqui o vídeo do replay que eu fiz, né? Vai ser pra achar que a gente é uma gameplay crua, tá? A gente acha que não vai ter muito comentário em cima não, só pra vocês verem o caos que é. Nossa, velho, que recurso cara da porra, velho. É melhor esse daqui que eu preciso de matéria-prima. Matéria-prima tá pedindo muito aqui, velho. Opa, pináculo de prata na verdade vai fazer recurso. Próximo turno eu faço. Tá, a gente tem 663 agora aqui, velho. Nossos amiguinhos ainda não pegaram nada aqui, velho. A gente poderia pegar a ruína de Rachute agora, né? E sobra pontinha aqui ainda pra colocar aqui em cima depois, um pouco. Aqui gasta 600. Então eu vou pegar a ruína de Rachute. Esse senhor dos ferreiros demoníacos detém o segredo de como liberar o poder de Rachute por meio de uma única arma. Peguei. Deixa eu gerir uma coisa que talvez a gente com recurso. Fala aí, velho. Filhos de Carnet. Vocês estão fortinhos e vocês odeiam os ogros, então logo eu adoro vocês. Porque o ogro é uma raça que não tá dando pra tolerar, velho. A província capital tá com aquela fábrica pela outra construção que dá bom na produção de recursos da província. Vai ter recurso aqui? Ah, tá. Ih, rapaz. Ah, lá vem, velho. Vai ter aquele espão de exército infinito, quer ver? Vai ter aquele espão de exército infinito, quer ver? Vai ter aquele espão de exército infinito, quer ver? O líquido doble em volume. Decidindo para tornar essa reação inolcosa a sua própria vantagem, uma covena de demoníacos começa a experimentar com o inferno de Mercury. É só isso? Eu vi a reação e eu falei, vai aparecer 20 exército de anões do que volta de mim, velho. Já fiquei em choque, já. Tá aqui o que você falou? Pera aí. Troca na fábrica. São Paulo. Pela outra construção que dá bom na produção de recursos da província. É, na real, ela dá bônus só de matéria-prima, né? Acho que dá para fazer aqui também, não dá? Não. Eu tiraria a minha de hobby goblins. Eu tenho outra construção de hobby goblins em outro lugar? Não lembro, deixa eu ver. Senão vai quebrar o meu recrutamento. Não tenho. Não tinha. Espera um turno só para eu recrutar meu lobo ali. Aí eu já faço essa tecóquia aqui. Senão vai dar bosta. Pelo visto é só uma reação química. Não, mágica. Não, demoníaca. Cara, é uma reação demonicamente, mágica, quimicamente. Não, pera. Uma reação demonicamente, quimicamente, mágica. Ou uma reação mágica, quimicamente, demoníaca. Ou uma reação demonicamente, mágica, quimicamente. E aí, Rafael, boa noite. Mas a nossa matéria-prima caiu bastante porque eu comecei a fazer essa parada de aumentar a nossa renda. Lá vem mais ogro. Vocês pediram mais ogro? Ogres, my lord. Ogres, my lord. Apenas ogres. Qualquer lugar que você olha é ogro. Encontro de comboio. Forja do inferno uma cesta. Um dobeiro que o Roby Goblin está se preparando para levar a armaria aprimorada da Forja do Inferno. Assim já liu já, né? Vou pegar a lâmina de machado mais afiada. Munição oca. Uma bala em alta velocidade já queima roubo que pode danificar a mente. Estilhaço crânio. Rasga o cérebro e corta a coluna. Força de projeto mais 8% e redução do tempo de recarga mais 6% para bacamartes do caos e guarda infernal. Então vem vindo para cá que eu estou repondo. Me quebra, né? Esse zogro aqui. Estou fazendo paz com a galera de kataik para eu poder focar no zogro. Porque não vai dar tudo de uma vez, não. O que ajuda a gente a bater no Grizzles é que o anão do caos ali debaixo está brigando com ele também, velho. Então fazer paz com o Grizzles só vai ajudar eles. Eu não quero ajudar eles. Então vamos continuar batendo no Grizzles. Boca de Fuego. Estaria aqui. Estou sinceramente na dúvida. O que eu faço com essa galera aqui de kataik? Porque aqui tem essa relíquia para pegar, né? Seria muito bom se desse. Só que agora que esses ser-humaninhos entraram na briga aqui, atrapalharam um pouco meus planos. Eu vou deixar ele com guarnição e torcer para que ele vá defender, velho. Olá, tudo bem? Um toque de Dragonborn é blasfêmico. Acho que um Herói Corpo a Corpo cairia bem no deserto do Ifrit. Por conta do Marcos você pode ficar em qualquer local. Ou será que não? Já que não tem nenhum disponível. Mano, os caras acho que eles pararam de pegar a poção. Ah, não. Pega uma aqui. Boa. Falta só mais uma então. Se pegar mais uma, confederações começarão a acontecer, velho. Só faltou dinheiro para melhorar essa bagagem aqui, né? Eu vou fazer o meu jogo. Não, eu vou fazer o meu jogo. Eu vou fazer o meu lado. E eu vou dar o seu... Não é maravilhoso! Tem nenhuma novidade Ah, o que eu ia fazer é que eu esqueci de construir a barasta ali, né velho O recurso dava 750 O negócio já gastei o dinheiro, foda-se Pra cá não tem mais nenhuma relíquia, né? Tudo pra direita agora Então aqui em cima só Faixas douradas de Grimnir Matador do caos, entidades não podem morrer enquanto a habilidade estiver ativa Interessante, hein? Cara, acho que eu nem vou avançar pro Império, então pra ser bem sincero com vocês, vai ser só uma perda de tempo Só queria que a Valkia ficasse forte, vai, porque aí ela bateu no Império pra mim e não precisa fazer nada Que unidades cada um buffa? Cara, só sei que eu tô jogando buffos sem taurinos De resto eu vou ficar devendo Até aqueles vampiros que eu liberei ali, se isso é alguma coisa também já tá ótimo pra mim Encontro de comboio, mestre das feras, eu quero mamute Perigo ancestral de Smednir Eu peguei isso quando? Hã? Oi? Alô? Hã? O que aconteceu, velho? Alguém matou o exército sem querer e veio pra mim o negócio automático? É isso? Bom, esse aqui eu vou usar na buroca, porque essa aqui é uma das relíquias menores, mano, olha esse bônus aqui, velho Armadura mais 20 para a infantaria dos anões do caos e força da arma mais 15% Comparação da Toizar, né? Quero que eles se fodam Pô, eu mostrei um jumento, né, Zatan? Por que você não pegou isso aqui, velho? É um jumento Jumento Me falta escravos, amigos E... como é que tá 100%? Esse aqui tá 99% E... esse aqui é a média, mas... Galera que tem toque pira Move-se! É noite! É noite! Por que você veio? Tem nem missão de aliados esse cara aqui, velho Eu quero entender o que aconteceu aqui, velho Eu realmente não entendi, mano Por que tipo, eu só lembro dessas que tamo aqui mesmo, eu não lembro de outro que tava em outro lugar que eu não vi Bom, acho que é uma batalha boa pra gente testar a ruína de Rachute contra esse cara aqui, velho Então por que não Então por que não É, se falou isso aí eu concordo, velho Vamos lá Só tem guerreiro de Jade praticamente Só acertar uma magia bendada que vai todo mundo embora Mas olha só E aí Tem que ir embora